Música Ela falou assim, eu vou explicar como eu trabalho Gente, o trabalho não funciona se eu não tivesse, né, com todas elas chamadas de... E todos esses missionários, né, que vieram aqui à frente O trabalho da administração nada mais é do que também receber a ajuda delas Eu não faço nada sozinha A irmã Letícia, ela cuida, né, da parte do estoque A irmã Ana Paula, que é a supervisora de mídia Nós trabalhamos todos juntos Também, recebo orientações As de Deus, as da irmã Fernanda, que é a nossa presidente Já vamos falar dela, né Pra eles trabalham onde? Tudo na direção de Deus Não sou eu, não é ninguém Deus mesmo é acima de tudo Acompanhe também a JMN TV pelo site www.jesusmestre.com Eu estou ligada na JMN TV Assista você também Acompanhe também a JMN TV pelo site A gente também Achei que já se lembrou Aus書 dass darespecto doGênia Imp Kaufmann Eu vou estar batendo Tudo na chegada Eu vou estar batendo Eu vou estar batendo Eu sou um minuto Eu vou estar batendo